As fortes nevascas recentes dificultam a situação no oeste da Ucrânia, onde continuam os apagões de emergência enquanto a tempestade deve se espalhar para o centro do país e milhares de pessoas permanecem sem eletricidade e água em Odessa. Quase 200 cidades e vilas na região oeste de Lviv permanecem sem energia pelo segundo dia consecutivo. Os efeitos dos cortes emergenciais de abastecimento, precipitados por sucessivos ataques russos contra infraestruturas críticas, são agravados pelos estragos deixados pela nevasca incessante desde a noite de domingo. Algumas estradas são de difícil passagem, o que reduz a eficácia das brigadas de técnicos para reparar a rede elétrica danificada. Em Odessa, os estragos causados pelo ataque russo com drones às suas infraestruturas ocorrido há dois dias são sentidos intensamente. Inicialmente, todos os habitantes da região ficaram sem energia elétrica. Apenas hospitais, polícia e outros serviços básicos receberam ao menos o suprimento necessário. Com as bombas de água paradas, esse abastecimento também se manteve baixo.